Música É permitido aos agentes de integração cobrar do estudante uma taxa pelos serviços prestados? Não! Os agentes de integração estão proibidos de cobrar qualquer taxa dos estudantes pelos serviços que prestam. Se você é uma empresa e tem dúvidas no seu RH, ligue para 0800 001 1212. E conte com o apoio dos nossos especialistas. Employer. Tudo do RH.